Campeonato Aroerense de futsal, o goleirão faz dois gols na mesma partida E quem sabe lá contra as defesas, fez de tudo É rapaz, hoje ele fez de tudo, hoje ele fez de tudo, mais uma, mais uma Ivo, jogando ali de goleiro linha Vai fazer, chegou na cara, defesaça Defesaça ali do Beto É o Beto O, o Douraço, gol Quem fez? O Beto Paredão, rapaz, rasgou a rede, viu Depois tem que cobrar dele aí Camisa 18, né? Bateu e o Beto defendeu Grande, grande defesa aí do Beto, rapaz Pegou e o Beto segurando firme, né? Bateu e a bola entrou, a bola entrou, a bola entrou Gol! O Beto! Gol de goleirão, né? Hoje ele fez de tudo, mais uma, mais uma Recebe os cumprimentos porque ele fez de tudo, viu? O Beto ali fez de tudo E o Beto fazendo a fotografia porque foi eleito o melhor jogador da partida Rapaz, por um minutinho Ele foi escolhido aí pelas defesas ou pelos gols? No geral O destaque da partida foi O destaque da partida aí Valeu, valeu, rapaz Rafa, o que é o organizador do Beto? Tu foi o melhor clube goleiro ou o melhor clube jogador aí? É o jogador Valeu, valeu